Eu já passei por isso também. Escolher produtos nem sempre é uma decisão tão fácil. Eu procurava em inúmeros fornecedores e não conseguia saber se o produto realmente estava vendendo naquele momento. Eu entrava dentro do Mercado Livre e olhava lá 10 mil, 15 mil vendidos quando eu comprava o produto, não conseguia vender mesmo utilizando uma metodologia. Mas como isso acontece? Existe algo no Mercado Livre que acaba nos enganando, nós sellers, que é o número de vendas de cada produto. Porque aquele número de vendas ali pode significar um mês, três meses, seis meses, doze meses, vinte e quatro meses. Então não se engane também pelo número de vendas que tem no Mercado Livre. Você precisa analisar o produto para encontrar os produtos campeões para você trabalhar. E hoje não é segredo para ninguém, a concorrência já está mais alta no Mercado Livre. O Mercado Livre não vai saturar, mas cada vez mais vai ficar mais profissional o negócio e você precisa se diferenciar. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 15 produtos que vendem mais de 100 unidades todos os dias e vamos analisar esses anúncios para ver o que eles estão fazendo de diferente. Mas Bruno, se você está falando que o que está escrito ali não é o real, como você sabe que esses produtos estão vendendo mais de 100 unidades todos os dias? Depois de 11 anos vendendo no Mercado Livre, juntamos toda a nossa expertise, a nossa experiência, montamos um time de tecnologia, um time de desenvolvedores e desenvolvemos a nossa própria ferramenta de análise de mercado. Lá nós encontramos os produtos que a gente trabalha atualmente para faturar acima de 600 mil reais todos os meses. E hoje você vai conhecer os anúncios que estão vendendo, vai conhecer essa ferramenta e também, quem sabe, posso dar dica de um fornecedor ou outro durante os vídeos como de costume. Então bora para a tela do computador, vamos analisar esses anúncios, vamos conhecer essa ferramenta que eu estou falando para vocês, porque não é só eu que posso aumentar a minha assertividade, você também pode e você vai ver como agora mesmo. Então bora para a tela do computador. Estamos aqui na tela do computador, o primeiro anúncio que está vendendo mais de 100 unidades todos os dias é esse Sirius aqui, Sirius W4D. Será que a concorrência está alta nesse produto? Podemos ver logo de cara que o anúncio não é um dos mais completos. Então o anúncio não tem 5 fotos, não tem vídeo, não tem todas as descrições técnicas, ou seja, é um mercado que você consegue ainda abraçar se você encontrar um bom fornecedor aqui de Sirius Lashes Volume Egípcio, beleza? Beleza? Esse produto aqui eu já já vou mostrar para você no ranking quantas unidades ele vendeu ontem, tá? Depois, câmera externa IP à prova d'água infravermelho, 179 reais. Aqui está 44 mil vendidos, mas eu atestei que está vendendo mais de 100 unidades vendidas através da nossa tecnologia. Esse é um produto com anúncio um pouco melhor, um ticket maior. Esse é um anúncio que eu acredito que seja um pouco mais difícil de concorrer, porque o preço parece estar bom de acordo com as referências que eu tenho e além de tudo, é um anúncio de alta qualidade, de alta qualidade. O vendedor tem bons preços, sendo assim, acredito que será um pouco mais difícil de concorrer nesse produto. Calça jeans, calça jeans está muito em alta no mercado livre, vendendo muito, vendeu mais de 100 unidades ontem esse anúncio aqui. Se você tem acesso fácil a fabricantes de calça jeans, você poderá sair ali na frente dos seus concorrentes. O anúncio está bom, mas não está o melhor dos mundos, dos anúncios. Acredito que dá para melhorar um pouquinho aqui. O quarto anúncio que eu vou falar para vocês, kit toalha, gente. Kit toalha sem marca, só toalha. É uma toalha com anúncio bem legal, né? O título ali nem tem a marca do produto, mas dá para fazer algo melhor que isso. Dá para você realmente concorrer nesse segmento aqui, kit toalha. Depois, colchão inflável more. Como prometido, vou falar alguns fornecedores para você. Esse é o primeiro fornecedor que você pode pesquisar. Eu já vendi more. É uma marca de canta em pesca e caça. Não recomendo vender produtos de marca no mercado livre na Amazon. É uma concorrência muito alta. Geralmente, quem vende esses produtos já são peixes muito grandes, que conseguem ótimos preços. Mas está aqui, um fornecedor para vocês conseguirem trabalhar. Depois, mais uma câmera. Essas câmeras estão em alta, hein? Câmera IP, Wi-Fi, mais de 100 unidades vendidas também. Tudo isso aqui que eu estou falando são ideias para vocês procurarem produtos campeões para vocês venderem também. Mais um Sirius, gente. Mais um Sirius. O outro era egípcio e esse daqui é brasileiro. Então, tem mais um Sirius rebentando de vender. Pode ser um segmento incrível para vocês trabalharem. Olha o vendedor aqui. 12 mil vendas nos últimos dias. Nos últimos 60 dias. Caraca, que segmento legal que a gente encontrou aqui, hein? Machina Buda. Não é segredo para ninguém que esse produto aqui é o estouro da boiada. Vende muito mais alta concorrência também. Álbum da Copa do Mundo. Está passando a hype, está passando a hype. Não recomendo você entrar nesse mercado agora. Mas quem surfou, surfou. Foi um pouco arriscado. Muita gente vendeu sem nota. Muita gente fez coisa errada aí para conseguir vender o produto. Mas está aqui. Venderam muito, ganharam muito dinheiro. Olha esse daqui, anúncio pausado. Pausou o anúncio e vendeu 100 unidades ontem. O produto não está tão vendido aqui igual aos outros. Ou seja, pode ser uma grande oportunidade esse produto aqui. Quatro fotos só. O vendedor é bruto, né? E esse produto que é do supermercado também. Não é todo vendedor que consegue acesso a ser supermercado aqui dentro do Mercado Livre agora. Outro produto de supermercado, o Bepantol Baby. Vendeu mais de 100 unidades ontem também. Carregador. Gente, esse aqui eu tenho uma dica especial para você, hein? Fique atento. Carregador turbo 20 watts para iPhone. Está vendo o P barra? Não anuncie carregadores como originais. Não anuncie carregadores com símbolo da Apple, com símbolo da Samsung. É bloqueio na certa. Você pode vender rapidamente as primeiras unidades, mas o bloqueio vem. Sempre que você for anunciar um produto compatível ou para iPhone ou para Samsung, você precisa colocar esse P barra ou para, a palavra para, ou a palavra compatível. Antes da marca, antes do modelo, ok? E eu não recomendo usar a marca aqui também. Só use o modelo do celular que vocês querem. Antena Intelbras, outro fornecedor também. Intelbras grande, fornecedor vende muito, mas entra naquilo também. Produto ultra concorrido, produto de marca, difícil de conseguir preço para concorrer. Calça jeans camuflada. Olha uma calça diferente aqui, gente. Vendendo super, super bem também dentro do Mercado Livre. Tem várias fotos. Vendedor já fez mais de 21 mil vendas. Vocês estão vendo que moda vende muito aqui dentro do Mercado Livre, né? E máscara voltou a vender, gente. Voltou as obrigações aí em transporte público, em aviões, em lugares fechados. E quem tinha estoque não esperava que ia voltar a explodir e vender. Voltou a vender muito. Agora, Bruno, beleza. Você está falando aí, você identificou os 15 produtos, mas como eu faço para identificar mais? Esses produtos não são os que eu quero trabalhar. Como que você encontrou esses produtos? Eu encontrei através da ferramenta Seller Spy. Através dessa ferramenta, você terá acesso à central de oportunidades, que é uma das funções desse produto, onde você consegue identificar. Aqui eu coloquei para saber esses produtos. Não coloquei nenhuma categoria, não coloquei nenhum nome e apertei pesquisar. Ele identifica quase um milhão de alunços aqui e mostra para você os produtos mais vendidos. Sendo assim, mostrou para a gente que a máscara fez 464 vendas ontem, calça jeans 349, antena 264, carregador turbo 244. Olha a oportunidade aqui, gente. A creme e pomada 231, toalhas umedecidas 230, álbum da copa 224 e assim vai até o 15º produto. E além disso, você pode consultar até 5 páginas de oportunidade. Bruno, eu gosto de trabalhar com o bebês. Vamos ver bebês se dentro da nossa base de dados tem produtos que vendem bem? Olha que legal, vários produtos para bebês aqui que vendem super bem. Ah, Bruno, quero ver nos últimos 30 dias para bebês. Então você vem pesquisar aqui, demora alguns segundos, porque consulta quase um milhão de alunços. E aqui vem o resultado para você de quanto está vendendo de cada produto. Essa ferramenta é muito simples para você contratar sellerspy.com.br. Tem um preço excelente em comparação às outras do mercado. Custo-benefício muito bom. Tem várias funções para você seguir concorrente, para você conseguir monitorar posicionamento dos seus anúncios, que é muito importante, além de ter acesso aqui à nossa base de dados, que cresce todos os dias, atingindo quase um milhão de alunços, para você consultar e ver os melhores produtos para você vender. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou dessas dicas, não esquece aqui de pôr o seu comentário, que é a parte 2, parte 3 desse vídeo, porque já tem outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição também, que é a parte 1, que são 10 produtos que venderam 50 unidades por dia. Esse eu aumentei um pouco a régua e trouxe mais produtos. Não esquece de curtir, se inscrever nesse canal, porque toda semana, terça e quinta, a gente traz vídeo novo com conteúdo de valor para você que vende em Marketplace. Obrigado. 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 Obrigado.